Fiel, constante Tão cheio de amor Tão poderoso, meu Senhor Me abraças, me sondas Conheces meu andar E gostas de me ouvir cantar Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas Sozinho em minhas lutas Eu sei que vens agora Pra gravar em meu coração Que Tu és, és minha salvação Gracioso Bongoso Misericordioso Tu és maravilhoso Me abraças Tu me sondas Conheces meu andar E gostas de me ouvir cantar Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas Sozinho em minhas lutas Eu sei que vens agora Pra gravar em meu coração Pra gravar em meu coração Que Tu és Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas Não me deixas comigo Tôzinho em minhas lutas Eu sei que tens agora Eu sei que tens agora Pra gravar em meu coração Que tu és Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar